Eu gravei uma dessas conversas que tivemos você e eu. A casa está caindo. Você realmente tem certeza, certeza de que seu primo Miguel Ângelo cometeu essa fraude? E desde quando você tem interesse nesse assunto? Nesta quarta, cinco da tarde, uma ligação perigosa. Bonequinha, eu estava te procurando. Estava falando com quem? Tem alguma coisa acontecendo aqui. O que que é? Que pobres tão ricos. Que pobres tão ricos.